Boa tarde, meu povo de quarentena, meu povo recluso, meu povo pensativo, aí aguardando as novidades, o que a gente pode oferecer para vocês como entretenimento, no meu caso, são os meus bordados, e por conta disso, vamos a mais um tutorial. Para este projeto, eu escolhi uma toalha de lavabo, sempre faço em toalha de lavabo, vocês já sabem porquê, e vou usar três tons de linha Cleia 125, dessa vez são verdes na família do militar, o mais claro e o mais escuro para fazer um composê, e acho que ficou muito bonita esta combinação. A toalha bege com um coral e dois tons de verde. Então, para este projeto, precisaremos destes materiais, lembrando sempre que a tesoura e a agulha são indispensáveis para o nosso bordado, ok? Então, é isso, vamos lá? Vem bordar comigo? Bom, pessoal, este projeto é um trabalho super diferente, inusitado, eu elaborei pensando em vocês para que vocês executem durante estes dias aí, que nós temos tempo de sobra para os nossos projetos, tá? Então, este trabalho, ele é todo diferentão. Eu não vou marcar aqui o meio, eu vou começar nesta barra lateral, não vou terminar nesta. Vejam que eu fiz aqui uma demarcação, neste espaço, farei um outro trabalho, outra coisa. Então, o nosso bordado, ele vai iniciar aqui, vai estender até mais ou menos aqui, para depois eu fazer o meu trabalho aqui em cima, minha outra arte, tá? Que para variar, estou sempre inventando. Então, eu vou apenas encontrar aqui o meio. Já sei que aqui é o meio da minha faixa. Vou iniciar... Como todas as aulas eu falo, como eu inicio. Vou começar pegando aqui, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, sete pontos. Peguei sete pontos em linha reta, vou subir, pegar três pontos. Vou subir novamente e pegar dois pontos. Não falei pra vocês, mas dá pra perceber que a cor da linha escolhida para o início é o coral. Vou descer, vou pegar... Bom, eu estava descendo para a minha direita, agora vou descer para a minha esquerda, ok? Vou pegar três pontos. Vou descer para a esquerda novamente e pegar quatro pontos. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar o próximo ponto para a minha direita, vou pular um e vou pegar o próximo. Vou descer, vou pular este ponto e vou pegar quatro pontos. Tá vendo? Eu fiz aqui um picô. Aqui vai ser a metade do meu losango. Quando eu fizer o meu lado esquerdo, eu vou fazer aqui formando um losango, ok? Vou subir, pegar agora três pontos. Vou subir novamente, pegar dois pontos. Vou descer, pegar três pontos. E vou fazer esta repetição até chegar aqui. Então, eu vou continuar fazendo e mostro já já como eu vou fazer quando chegar aqui, ok? Quero lembrar que quem gostar do meu trabalho, do meu conteúdo, da minha forma de ensinar, eu gostaria de pedir para que vocês... Olha, eu vou conversando e vou errando, tá? Para que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Ativem o sininho, porque esta é a maneira que vocês terão de receber as minhas... As notificações. Então, sempre que eu colocar um vídeo novo no canal, o que vai acontecer? Você vai receber uma informaçãozinha lá, uma notificação. E aí, você já sabe, tem novidade no canal. Vejam só, eu iniciei aqui na barra lateral do lado direito, fiz o primeiro motivo e o segundo, e fui repetindo o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo, o primeiro e o segundo. Como eu vou fazer uma outra arte neste canto, eu vim aqui em linha reta... E vou fazer agora o arremate. Eu vou pular um ponto e vou voltar com a agulha dentro de uns cinco ou seis pontos. Vou pular o primeiro e passo a agulha por dentro de cinco ou seis. Desta forma, eu travei a minha linha, ok? Então, não vai desmanchar. Vamos agora iniciar a próxima carreira. A próxima, eu não vou fazer a de cima. Eu vou começar a fazer o espelhamento por conta deste detalhe. Essa peça, eu tô com ela na minha memória, eu ainda não sei o que vai acontecer. De repente, fica uma coisa super bonita e, de repente, não dá certo. Se não der certo, nós vamos desmanchar e fazer novamente. Eu vou agora espelhar. Ou seja, exatamente o que eu fiz aqui para o lado direito, vou fazer aqui para o lado esquerdo. Começando a carreira exatamente da mesma maneira que a anterior, e vou sair com a agulha no mesmo lugar onde eu comecei a bordar. Vou passar com a agulha dentro de todos esses pontos que eu havia iniciado. Acho que são oito pontos, dois, quatro, sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Eu vou descer, pegar três pontos. Novamente, vou descer, pegar dois pontos. Voltar agora para o meu lado direito. Vou pegar três pontos. Vou descer novamente, pegar quatro pontos. Exatamente dentro dos pontos onde já foram bordados. Vou fazer aqui agora, o mesmo que foi feito para a direita, vou fazer para a esquerda. Um ponto, pulo uma carreira, pego um ponto na próxima. Vou descer, pegar quatro pontos. Esta será a repetição. O motivo maior e o motivo menor. Vou fazer até aqui, e vou mostrar pra vocês o que eu vou continuar fazendo, ok? Vejam só. Para fazer exatamente o que foi feito do lado de cima, fazer o lado de baixo, eu teria que parar aqui. Mas não é essa a minha intenção. Eu quero variar um pouco. Por conta disso, fiz mais um motivo somente a parte de baixo. Então, eu fiz somente a parte de baixo. Vou seguir agora em linha reta... Até o final. E vou fazer o arremate aqui. Vamos agora, iniciar a próxima carreira. Para a próxima, eu já vou começar a trabalhar com o verde, no caso, o verde mais escuro. Vou cortar uma, duas vezes, duas vezes e meia, vai. Sei que pode sobrar, mas... Para esta carreira, farei a mesma coisa. A mesma maneira de iniciar. Só que, dessa vez, eu vou sair na carreira paralela, a que já está abordada, tá bem? Vou pegar... Todos os pontos. Vou subir, pegar três pontos. Novamente, eu vou subir e pegar também três pontos. Vou descer, pegar três pontos. Novamente, eu vou descer e pegar três pontos. Agora, eu vou pegar apenas um ponto. Exatamente aqui onde já está... Onde já tem um bordado, tá? Aqui no topo do losanguinho. Vou descer, pegar três pontos. E vou continuar a fazer exatamente isso nos dois lados. Tanto do meu lado direito, quanto do lado esquerdo. Então, olha, eu vou descer, pegar três pontos. Vou subir, pegar apenas um ponto no topo do losanguinho. Desço, pego três. Subo, pego três. Subo mais uma vez e pego três pontos. Eu já concluí a carreira em verde, tanto do lado de baixo, como do lado de cima, ou lado direito, lado esquerdo, como vocês preferirem. Vejam que aqui ficou diferente, porque... Como eu vou fazer um trabalho aqui, e ele vem toda essa parte, pra baixo vai caber um motivo, pra cima não vai caber. Então, para não esconder parte do motivo, eu optei por fazer só a parte de baixo. Nada impede de vocês fazerem este motivo em uma peça, num pano de copa, ou uma toalha de rosto, banho, enfim. Vocês podem fazer esse motivo na peça inteira, tá bem? Eu já iniciei aqui a próxima carreira, no tom de verde mais claro. Eu havia feito a sugestão de três cores. Um coral, um verde mais escuro e um verde mais claro. Agora, nós trabalharemos, então, com esta cor mais clara. Faltam apenas duas carreiras de cada lado para concluir este projeto. Já iniciei a carreira pegando todos os pontos, vou subir, pegar três pontos. Vou subir novamente, pegar dois pontos. Vou subir mais uma vez, vou pegar dois pontos. Vou descer, pegar também dois pontos. Novamente, vou descer e pegar três pontos. Vou descer, pegar dois pontos. Agora, eu vou subir, ao invés de pegar um ponto aqui no topo do losanguinho, eu vou pegar na carreira de cima. Subi e peguei um ponto. Vou descer, pegar dois pontos. Vou subir, pegar três pontos. Vou subir novamente, pegar dois pontos. Mais uma vez, vou subir, pegar dois pontos. Vou descer, pegar dois pontos. E assim, sucessivamente, ao longo desta carreira, tanto do meu lado direito, como do lado esquerdo. Vou terminar e já volto para mostrar como vai ficar esta carreira, ok? Vou terminar, então, os dois lados e volto já já. Pessoal, ficou desta forma esta carreira, carreira de número três. Três, três para lá, três para cima e três para baixo, três para direita e três para esquerda, como queiram. Vou agora fazer a próxima carreira, que neste caso, será a última carreira deste meu projeto. Como eu disse já algumas vezes, que eu faria um trabalho neste canto de cá, por conta disso, este trabalho, a parte do vagonite, eu não quis deixar ela muito chamativa. Quis fazer uma coisa um pouco mais discreta para combinar perfeitamente com a minha ideia para este cantinho aqui, que vocês vão amar. Bom, a próxima carreira eu já iniciei, como todas as outras, vou agora pegar, subir, na verdade, aqui, peguei todos os pontos, vou subir, pegar três pontos. Vou subir novamente, pegar dois pontos. Vou subir mais uma vez e pegar apenas dois pontos e fazer aqui um ponto oitinho. pulando uma carreira, pegando um ponto na próxima carreira. Vou descer, pego um ponto para fecharmos, o ponto oitinho mais um ponto. E vou descer agora para o meu lado esquerdo. Peguei dois pontos, desci, peguei dois, desço novamente, pego três pontos. Vou descer, pegar um ponto apenas, vou subir aqui no topo e pegar um ponto. Vou descer, pegar um ponto, vou subir, pegar três pontos. E assim, sucessivamente, tanto deste lado, que é o meu lado direito, como também farei do lado esquerdo. Desta maneira, o nosso projeto já estará concluído. Aí, vou mostrar pra vocês como vai ficar com o trabalho que eu vou fazer lá naquele outro canto, ok? Bom, vou fazer essa repetição, tanto deste lado, quanto do lado de baixo, e volto já já. Olha, sinceramente, a combinação de cores ficou incrível, incrível. Eu amei. De verdade, eu super recomendo esta combinação de cores. Os dois tons de verde com o coral, ficou maravilhoso. Bem, o projeto é isso. Aqui, vocês podem achar que ficou meio estranho e tudo mais, esse lado inacabado, enfim. Bom, por enquanto, é isso. Eu vou fazer a conclusão do meu projeto. E volto já pra mostrar pra vocês o que é que eu vou inventar pra este cantinho aqui, ok? Bom, este é o resultado da nossa aula de hoje, do nosso tutorial. Agora, eu vou mostrar pra vocês aquele cantinho que eu havia delimitado e tudo mais, eu disse que faria uma arte lá. Vou mostrar pra vocês e vejam que coisa mais linda que ficou o meu projeto. Aqui está. Esta é uma aplicação que eu tinha aqui no ateliê e resolvi fazer uma combinação do vagonite com esse aplique. E, de verdade, o resultado ficou sensacional. E quero dizer a vocês também o seguinte, eu fiz o aplique porque eu tinha ele aqui no ateliê. Mas, nada impede de vocês usarem essa ideia e fazer aqui um aplique de crochê. E por que não? Tem umas meninas que fazem uns fuchicos extremamente delicados, por que não fazer uma montagem com alguns fuchicos aqui? Então, está aqui a minha sugestão de hoje, espero vocês para o próximo tutorial que também está ficando belíssimo. E por hoje é só, nos veremos em breve. Tchau, tchau.